Olá, guerreiros da Bic Preta! Eu sou a Prof. Maia e estou aqui mais uma vez para resolvermos juntos a questão de número 25 do Caderno 2 Amarelo do Enem 2020. Não confundam. Vamos lá, vamos ao texto da questão. Relatos de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Em abril deste ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano, pois no dia 4 de maio chegávamos ao aeroporto Francisco Sacarneiro, no Porto. Que linda! A antiga, muito nobre, sempre leal e invicta, cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas, com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, têm orgulho de sua cidade, apelidada de Invicta. Nunca foi invadida. E valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir no mundo. A Nacional 222. Pois, na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros, tínhamos que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos para mais uma etapa. Uma aventura deliciosa. Depois de três horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário, não fossem as paradas para aquecimento. Chegamos à casa. Congelados, mas maravilhados e invictos. Vamos ao enunciado da questão. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é... Vamos às alternativas. Letra A. Que linda, a antiga mui nobre, sempre leal e invicta à cidade do Porto. Letra B. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. Letra C. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, têm orgulho de sua cidade. Letra D. E valorizam tudo o que há de bom ali, com a melhor estrada para se dirigir do mundo. Letra E. Pois na manhã do 25 de abril, dia da revolução dos cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Pessoal, muito cuidado no Enem com as questões longas. Esta aqui é um exemplo delas. É um texto com três parágrafos e depois as questões, as alternativas que retomam alguns trechos do texto. Muito fácil de causar confusão na hora da prova. Sugiro que no momento da prova vocês leiam duas ou três vezes questões muito longas. E sempre que vocês terminarem de ler as alternativas, vocês retomem o enunciado para ver exatamente o que esse enunciado pede, como nós faremos agora. Nesse texto busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa. Externa a quem? Externa ao narrador. Externa ao texto, certo? Uma voz de fora. Sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é A alternativa A é a alternativa correta. Que linda, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Por que esta é a alternativa correta? Porque ela traz o fato histórico de a cidade ser invicta, nunca ter sofrido invasões, conforme está mencionado no nosso texto. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aproveitem também não só as resoluções, mas as dicas e todo o conteúdo aqui do canal. Sigam o Alô Livre nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!